Bora lá, vamos começar então Hey, hello! Estamos aqui de novo, o Teacher Julio Para mais uma lição, hoje é a nossa lição número 5 já Estamos indo rápido e nessa lição hoje eu vou te ensinar a bater papo furado Fazer small talk Small talk que é aquela conversa que você tem com alguém no elevador Alguém na fila do banco, esperando o ônibus É uma conversa que não é muito importante, mas que é legal Eu gosto muito de fazer, de puxar conversa nessas ocasiões E principalmente em inglês, sempre que você tiver a chance de fazer esse small talk Que é a conversa pequena ao pé da letra Você tem que tomar essa chance aí, se você está viajando Ou se você tem a oportunidade de falar com alguém em inglês De bater esse papo aí, conhecer a pessoa O small talk é importante para você conhecer uma pessoa melhor Ver se você quer realmente ser amigo daquela pessoa Às vezes você não tem nada em comum Você acaba, depois do small talk, vendo que não vale muito a pena Continuar uma amizade Você já parte para outra Já tenta conhecer alguma outra pessoa A importância do small talk é essa Você vai ter um papo de leve, não vai falar sobre assuntos como religião, política Não, o small talk é realmente falar sobre coisas do dia a dia Realmente a gente fala do hobby, das coisas que a gente gosta de fazer E também pergunta sobre família, se tem filhos, se é casado, esse tipo de coisa Que é quando você conhece alguém, no small talk Você vai ter a chance então de saber um pouquinho mais dessa pessoa E aí decidir se por acaso é uma pessoa que vai ser sua amiga, seu amigo ou não Então a gente vai fazer o small talk hoje E vai focar em dois tipos de perguntas Que são duas perguntas distintas Com estruturas distintas E se você realmente pegar o jeitinho aqui Pegar a manhã dessas duas perguntas Você faz qualquer pergunta no presente Em inglês com essas duas estruturas Vamos começar aqui então A parte 1 Questions Que é o que eu estava dizendo Vamos ler aqui junto a explicação Vamos focar em dois tipos de estruturas para perguntas A primeira é com o verbo to be Que é onde a gente faz essa inversão Are you? A gente sempre começa, né? Quando vai perguntar sobre alguém Você é, você está Are you? Então um exemplo aqui Se você vai dizer uma frase afirmativa Você é meu amigo You are my friend You are my friend E se você quer fazer uma pergunta Tipo Você é meu amigo Você inverte aqui O you are Vira Are you? Are you my friend? Isso Essa é a estrutura da pergunta Com o verbo to be A gente vai ver uns exemplos agora Então vai começar sempre com o are Se a pergunta for para você Ou vocês Você é Você está Vocês são Vocês estão Você vai começar sempre com are you Primeiro exemplo aqui Se você é casado Repeat Are you married? E a resposta curta Que a gente já deu uma praticada Nas outras aulas É o Yes I am No I'm not Então vou perguntar para você Se você é casado Você pode só com a resposta curta Are you married? Are you married? Se você não é casado Quer dar uma resposta um pouquinho mais completa Dizer não Não sou Sou solteiro Ou não Sou divorciado Você pode usar aqui A palavra solteiro em inglês é Repeat Single Então mesmo que você não seja solteiro Eu quero que você pratique sempre Repeat No I'm single Ou então não Eu sou divorciado Repeat No I'm divorced Good Divorciado Divorced All right Então agora Eu quero que você pergunte para mim Se eu sou casado E eu vou responder E vou rebater para você Vou passar a pergunta para você E você responde Ou só com a resposta curta Ou se você não é casado Você pode usar Aqui uma dessas opções Se quiser também Para praticar Ok? Então tá Você vai perguntar para mim Are you married? Married In Three Two Yes I am Are you married? Excellent Um outro exemplo aqui Com pergunta com o verbo to be Invertendo Are you? Se a pessoa é interessada em filmes Por exemplo Você vai perguntar para alguém Ei, você é interessado em filmes? A palavra interessado é Interested Interested Repeat Are you interested in movies? Yes I am No I'm not Ou uma resposta um pouquinho mais completa Yes I like movies very much And you? Vamos lá Você pergunta para mim Se eu sou interessado em filmes E eu pergunto para você Em seguida Você responde Então você vai perguntar para mim Are you interested in movies? In three Yes I like movies very much And you? Isso aí Você me segue esse padrão com Are you? Are you? Você é ou você está? Próxima pergunta Se você é do Brasil Você já responde direto Eu vou perguntar E você responde Com a resposta curta Are you from Brazil? Você vê alguém falando em inglês Quer saber se ele é americano Você quer saber se ele é dos Estados Unidos Estados Unidos A abreviação é U S A Que é a abreviação aqui do Deixa eu mostrar United Repete comigo United States Of America A abreviação é U S A Então agora eu vou perguntar Se você é dos Estados Unidos E você responde Com a resposta curta Aqui embaixo Are you from the USA? E você pergunta a mesma Pergunta pra mim agora Essa aqui No I'm not Eu vou repetir essa pergunta Are you from Brazil? Pra você E eu quero que você responda Um pouquinho mais completo Por exemplo Você pode dizer A cidade ou Estado Yes I am from São Paulo Ou então Yes I am from Porto Alegre Diz aí a cidade ou Estado Você prefere dizer o Estado Yes I am from Paraná Pode ser também Então Você Vai perguntar Desculpe Eu vou perguntar pra você E você responde aqui Beleza? Um pouquinho mais completo Are you from Brazil? Isso aí Pra rebater uma pergunta Lembra que você pode usar esses atalhos aqui What about you? How about you? Ou simplesmente And you Você não lembrar da pergunta Ou que só quer realmente facilitar Ficar mais informal Já Usa um desses atalhos Então Vamos fazer assim Eu quero que você use um desses atalhos aqui Eu vou perguntar novamente Você vai dizer Da cidade que você é Ou Estado E perguntar pra mim Usando um dos atalhos Pode escolher aqui A mesma coisa E aí eu vou responder Da onde eu sou Mais especificamente Novamente 3, 2, 1 Are you from Brazil? I am from Brazil too I am from Novo Hamburgo Em Rio Grande do Sul Isso Então essa é a estrutura E eu quero que você frise bem na mecânica aqui Você tem que prestar atenção Alguém vai perguntar Are you? Yes I am Are you? No I'm not Você vai usar o verbo to be Nessa resposta aqui também Como na pergunta Se alguém te pergunta Você é ou você está Yes I am No I'm not Só que agora O segundo tipo de pergunta Que a gente vai ver São com os outros verbos Isso é uma coisa que a gente conversou Na nossa aula de gramática Tem a estrutura do verbo to be Tem a estrutura dos outros verbos E em pergunta O verbo to be é só inverter Você é meu amigo You are my friend Você é meu amigo Are you my friend? A gente inverte Mas com os outros verbos não Com os outros verbos Vamos ler aqui a explicação E com todos os outros verbos Com exceção do to be Utilizamos o verbo auxiliar do No início Por exemplo Você tem Do you have? Você gosta? Do you like? E a estrutura para todos os verbos Você trabalha? Do you work? Você estuda? Do you study? Precisa bem então Para começar a pergunta Com os outros verbos Para a pessoa Você Você trabalha? Você gosta? A gente vai começar com o do No início Do you? E a primeira pergunta Que é muito comum No small talk Perguntar sobre irmãos e irmãs Sobre a família E aqui eu vou te ensinar Uma palavra nova Que eu acredito que você ainda não conheça Que é essa aqui Repete comigo só a palavra Siblings Again Siblings Os siblings é irmãos Tanto irmão Homem Quanto irmã Mulher A palavra para os dois gêneros Para os dois sexos Aqui a gente tem separadinho Um por um Irmã em inglês é Repeat Sister Irmão Brother Irmãos Tanto um quanto o outro É siblings Um erro comum é a pessoa Tipo ter um irmão e uma irmã Aí ela diz Sim eu tenho dois irmãos Mas eu uso a palavra brother Yes I have two brothers Aí você está dizendo Que tem dois irmãos Homens Se você tem um de cada Você pode usar essa palavra aqui Dos dois gêneros I have two siblings Ou dizer um e um Eu tenho uma irmã e um irmão I have a sister And a brother Ok Então repete a pergunta aqui Só a primeira A parte A segunda é uma variação Do you have any siblings? Ou então separadinho Você tem algum irmão Ou irmã Repeat Do you have any brothers Or sisters? Yes I do No I don't Então aqui a resposta curta Não é yes I am Lembra que o yes I am É sim eu sou Sim eu estou Então quando eu me perguntar Do you I do Também fica Tem que automatizar isso aí Do you Presta bem atenção Na pergunta Que a pessoa está te fazendo Porque na pergunta Tem a estrutura da resposta Tem parte da resposta Da estrutura Ela está ali Do you Ou seja Ah do Então a resposta Yes I do Ou se for negativa No I don't Responde só com a resposta curta Vou perguntar se você tem Irmãos ou irmãs Você responde com a resposta curta E devolve para mim Devolve novamente com O atalho Depois eu quero que você Você pratique um pouco mais a pergunta Eu vou Perguntar para você primeiro Você responde com a curta E devolve para mim Do you have any siblings? Yes I do Eu tenho Eu tenho uma Irmã Irmã Lembra é Sister Aqui na resposta Tem aqui umas palavras bem importantes Que é mais novo Younger Repeat Younger Ou mais velho Mais velha Older Older E não se confunda Aqui o older O mais velho Por exemplo Ele vem antes do substantivo A gente não diz Sister older Irmã mais velha Sister older No Older Sister Eu tenho uma irmã mais velha Então eu responderia I have An older Sister É irmão mais novo Brother younger No O aditivo em inglês Vem antes Younger Brother Ok Aqui é o A Que é o um Um ou uma E observe Uma coisa que a gente já conversou Em outra aula É que o A É um ou uma Mas se a palavra começar Com o vogal Como está aqui O older Começa com o vogal O A gente acrescenta o N Que diz An An older Para dar essa alincada An older Sister Mas é a mesma coisa É um ou uma Você pode usar o número um One Se preferir Mas é comum usar o artigo indefinido aqui nesse caso Vamos só repetir aqui Eu tenho um irmão mais novo Mesmo que você não tenha Responda comigo Yes I have a younger brother Então uma irmã mais velha Yes I have an older sister Depois quando eu perguntar novamente para você Eu quero que você dê essa resposta mais completa Se você tem dois irmãos Ou homens Você pode falar I have two brothers Vamos dizer que seja um mais velho e um mais novo Aí você vai ter que dizer I have a younger brother And An older brother Faz bem completinho Ou é um irmão mais novo Younger brother E uma irmã mais velha Você fala separadinho I have a younger brother And An older sister Vamos dizer que você tenha dois irmãos mais novos Você vai variando I have two younger brothers And An older sister Ou ao contrário Eu quero que você agora tome nota aí Do seu parentesco Quantos irmãos e irmãs você tem Porque eu vou perguntar E talvez você precise pensar São dois Ou são três Eu quero que você fale Se você tem irmãos e irmãs Eu quero que você fale separado Tantos irmãos Tantos irmãos mais velhos Vamos dizer que você tem dois irmãos mais velhos Mais novos Um irmão mais velho E uma irmã mais velha Também fica tudo Distinto ali I have Two younger brothers An older brother And An older sister Então escreve aí Quantos irmãos e irmãs mais velhos Mais novos você tem E só lembra Que o older O adjetivo ele vem antes Younger Não é brother younger E sim younger brother Também não é sister older E sim older sister Se prepara para a minha pergunta E caso você não tem irmãos nem irmãs Você é filho único A resposta vai ser Repeat No I'm an only child Isso aí Pronúncia do child Às vezes é um pouquinho difícil de fazer Tipo Tchau Tchau Only child No I'm an only child Se precisar Pausa o vídeo aqui Toma suas notas Porque eu vou perguntar pra você Essa pergunta aqui Do you have any brothers or sisters? Você vai ter que responder Dizendo certinho Quantos mais velhos Quantos mais novos você tem Ok? Na verdade a gente vai fazer assim Você vai perguntar primeiro pra mim Essa pergunta aqui Eu quero que você pergunte Essa forma dessa vez Eu vou responder Que né Lembra Eu tenho uma irmã mais velha E aí eu vou rebater pra você How about you? E aí a sua vez I have Parará Parará Se a família for muito grande Tem muitos irmãos e irmãs Precisa dar uma pausadinha no vídeo também Enquanto você responde Pra eu não te interromper Eu não sei quão grande a sua família Então eu vou perguntar E você vai ter um tempinho pra responder Mas se for muito grande Você pausa aqui Termina de falar E aí puxa o play de novo E continua o vídeo Beleza? Então tá Você primeiro vai me perguntar Do you have any brothers or sisters? In three Two One Yes, I do I have an older sister How about you? Beleza Excellent Vamos continuar agora Uma pergunta muito comum Um small talk Se a pessoa tem filhos Repeat Do you have children? Yes, I do No, I don't Antes de a gente continuar Vamos ver aqui a palavra children Tem aqui também no quadrinho Alguns membros da família O children Ele é crianças Ele é crianças Como você pode ver a tradução aqui Então child Criança no singular E esse é um caso de plural irregular Onde não vai o S O plural de child Não é childs Childs E sim children Como no português os purais em inglês também geralmente só acrescenta o S É bem fácil Mas há algumas palavras que o plural é irregular Então o plural de child Então o plural de child Então o plural de child Child É children Children E num childrens Não põe o S O children já é plural E aqui você está vendo a tradução é criança Crianças e criança Mas quando você faz uma pergunta Se a pessoa tem Do you have children? É entendido como filhos Essa palavra pode ser filhos Filhos ou filhas No geral De ambos os sexos Então essa palavra também pode significar filhos Beleza? Aí você pode responder Se você tem um filho Do sexo masculino Tá aqui é Son Repeat Mesmo que você não tenha um filho Repete comigo Yes I have a son Filha Em inglês é Repeat Daughter Daughter Talvez nisso você não consiga pronunciar Daughter Muito bem Você Se facilitar pra você Você pode pronunciar Esse T mais marcado Mais forte Daughter Daughter Que é o T britânico Que é mais forte Mais marcado Também está correto Eu pronuncio Daughter Como você sabe É uma inglesa mais puxada Para a pronúncia americana Mas tem muito aluno Que não consegue dizer Daughter Principalmente no início Você é básico Preferir Tanto faz Você pode fazer os T Sempre mais marcados Que também está correto Daughter Então Está certíssimo Sem problema Assim como você pode dizer Filho Filha Separado Ou se quer se referir A todos eles A dois Três Filhos Aí não é Essa palavra aqui Son I have three sons Aí você está dizendo Que tem três Filhos Do sexo masculino Mas no geral Duas filhas Um filho Um filho E duas filhas É Children Essa é a palavra Para ambos os sexos I have three children Então tá Vamos fazer assim Eu vou Quero que você pergunte Para mim Se eu tenho filhos Ou filhas Eu vou responder E aí eu vou Perguntar para você também E aí você responde Separadinho aqui Se é um filho Ou se é dois filhos Sons Se for duas filhas Ou três filhas Daughters Three daughters E se você preferir Responder tudo junto Aqui se for mais de um Usa o children Combinado? Mesma coisa Você precisa de um tempinho Aqui para escrever Aí se você tiver muitos Não sei quantos Você tem Você toma Notas aí E se por acaso Você não tem Filhos A resposta seria assim Repete comigo No I don't have Any children Vamos lá Você vai perguntar Para mim Eu vou responder E vou perguntar Para você Beleza? Vamos lá Do you have children? Pergunta para mim No I don't have Any children Do you have children? Maravilha A última pergunta Dessa parte aqui É sobre pets Você já deve ter ouvido Essa palavra A gente usa em português Mesmo Pet Pet shop Que é animal de estimação No plural Pets Então a pergunta aqui É se você gosta Geralmente A pessoa gosta Num small talk Falar sobre animais Sobre pets A maioria das pessoas Gostam E tem animal de estimação Então essa é uma pergunta Bem comum Repete comigo Do you like pets? Uma resposta possível Aqui Só repete comigo Yes I have a cat Ou então Yes But I don't have Any pets Now Que é o meu caso Eu gosto muito De cachorro Gato Quando eu era criança Eu já tive tudo Que é tipo de pet Passarinho Tartaruga Coelho Galo Mas no momento Eu não tenho pet nenhum Não tenho nenhum animal de estimação Então quando você vai perguntar pra mim Eu vou responder isso aqui E vou perguntar pra você Você vai Pode só responder com a resposta curta Lembra o que que é? Do you like pets? Yes I do Ou No I don't Ou já quer dizer aí Se você tem um gato Se você tem um cachorro Dog Você tem um pássaro Bird Você tem uma tartaruga Turtle Se você tem um pet mais diferente aqui Você procura lá na internet Se é cobra Um lagarto Sei lá As vezes as pessoas Tão uns pets meio estranhos E você pausa aqui E procura lá Pra me responder Beleza? Mesmo esquema Você pergunta pra mim primeiro E eu devolvo pra você Então tá Você pergunta se eu gosto De animais de estimação Do you like pets? Yes I do But I don't have any pets now How about you? Very good Então tá Essa aqui é o final Da primeira parte dessa aula O que você tem que levar daqui? Essas duas estruturas Com do you Aí presta bem atenção Na pergunta que a pessoa Vai te fazer Porque aí você já sabe Se tem Yes I am Ou yes I do Se é do you Na pergunta A resposta é com o do Também Yes I do Do you have children? Yes I do No I don't Então se você Sacar bem Conseguir entender Minha pergunta Já tá ali a estrutura Da resposta Do you? Yes I do Do you? No I don't E a outra estrutura Com o verbo tubi Are you? Você é Você está E a sua resposta Vai ser Então Yes I am Ou então No I'm not Isso tem que automatizar Tem que ser mecânico Are you from Brazil? Yes I am Are you from the USA? No I'm not Você tem que Prestar bem atenção Na pergunta Que já diz ali A estrutura que você Tem que usar Na resposta Mas só com prática Você vai criar Essa automação Assim né De papum Já você responder De bate e pronto A gente vai continuar Praticando agora Com outro tipo de pergunta Que em inglês A gente chama de WH questions Pergunta WH O que que são Essas perguntas? É bem simples Tá? Que esse personagem Aqui ele tá Fazendo as perguntas Que é o What Repeat Where When Who Which Whose Why How How O how Não tem o W Só o H É uma exceção A gente Tá no mesmo pacote É o mesmo tipo de pergunta Todas elas tem o WH No início Só o how Que não Só tem o H Mas é da mesma família Então tá Vamos de novo What O que Where Onde When Quando Who Quem Which Quais Whose De quem Why Por que How Como Então pra você variar Nas suas perguntas E melhorar No small talk Fazer a conversa Ficar mais interessante Você vai emendar uma pergunta na outra E usar Essas WH questions Pra Fazer umas perguntas mais específicas Vamos ver o primeiro exemplo aqui Então Se você mora em casa ou apartment Repete comigo Do you live In a house Or apartment Eu moro numa casa Repeat I live in a house E se for apartamento O a vira an An apartment Lembrando né Que começa com o vogal Apartment Então A gente usa o an Mas é a mesma coisa É um Uma casa Um apartamento Repeat I live in an apartment Você responde agora Do you live In a house Or apartment Pergunta pra mim I live in an apartment E as perguntas complementares Então Com o WH question Ou essa pergunta Com o WH Por exemplo Who Quem Com quem você mora Repeat Who do you live with Mais uma vez Who do you live with E veja que interessante Aqui é um caso curioso Que a pergunta é Com quem você mora A preposição aqui Com Com quem No início Em português Ela vem no início da pergunta Com quem você mora Mas veja que o com Em inglês é With E em inglês Ele vem no final da pergunta Então Na verdade Literalmente você está perguntando Quem você mora com Com certeza você vai achar Bem esquisito Mas na verdade Eu também achava muito esquisito Depois que eu comecei a entender A mecânica da língua inglesa Hoje eu acho normal E eu até acho que faz Todo sentido Perguntar isso Quem você mora com Claro que Se comparar com o português A gente dizer isso em português Soa Totalmente Estranho Mas Em inglês A gente usa a preposição No final da pergunta Who do you live with E se você for ver Aqui tem o verbo Mora com Com Quem você mora com Na resposta Eu moro com Na verdade A preposição já está No lugar certo Não precisa trocar De posição Ela já está ali Na hora da resposta Who do you live with I live with Aí você diz Com quem você mora Ela já está No lugar certo Em inglês Então ela já vem Sempre junto com o verbo Aqui Tanto na pergunta Quanto na resposta Who do you live with I live with My wife Por exemplo Eu moro com a minha esposa Repete comigo I live with my wife Tem aqui o quadrinho Com alguns parentes Esposa Wife Marido Husband Você mora com seu pai Father Você pode dizer I live with my father Repeat Também pode ser chamado de Dead Um pouquinho mais curto Um pouquinho mais afetivo Father Ou então Dead Repeat Mother Mom Também é uma frase Mais curtinha Um jeito mais curtinho De chamar mãe Parents Que não é parentes E sim pais Pai e mãe Somente Parentes em inglês É relatives Parents Father And mother Only Apenas pai e mãe Então aqui E você Depois quando perguntar Você vai responder Eu moro Com quem você mora Você pode acrescentar Com o irmão Você viu antes ali o vocabulário I live with my brother My brothers Se for mais de um I live with my sister Se você tem filho I live with my son I live with my daughter Você pode falar assim Eu moro com a minha esposa E filhos Lembra filhos no plural De ambos os sexos A gente diz Children I live with my wife And children Ou eu moro com meu marido E filha Pode complementar aqui I live with my husband And daughter Ou eu moro com meus pais E meu irmão I live with my parents And my brother Então eu vou perguntar Então eu vou perguntar pra você Se precisar de um tempinho Pausa aqui o vídeo Anota ali Os membros da família Que moram com você Quem é que mora com você Pra você dar uma resposta Bem completa Dizer Pode acrescentar gato Cachorro Se você tem Pode dizer Eu moro com meus pais Com meu irmão E com meu gato I live with my parents My brother And my cat Quero uma resposta bem completa Beleza? Você pergunta pra mim primeiro Eu respondo E pergunto pra você Eu respondo de completão Combinado? Então a pergunta que você vai fazer Tá aqui Who do you live with? I live with my wife And you? Perfect Segunda pergunta aqui Com o verbo to be Are you interested in sports? No, I'm not E aí? Você pergunta pro cara Ah, você é interessado em esportes? No, I'm not O cara diz que não é Aí você já manda uma W8 question Então em que? Em que você é interessado? Repeat What are you interested in? I am interested in games O cara falou que gosta de jogos Você já manda mais uma W8 quest aqui Um pouquinho mais completa Que jogos? What games Are you interested in? I am interested in Computer games Isso aí Então se você pergunta pro cara Você é interessado em filmes? Are you interested in movies? Yes, I am Você já manda a W8 aqui Que filmes? What movies are you interested in? Ou aquela outra pergunta também Que tipo de filme? What kind of movies are you interested in? E aí você vai aumentando Juntando uma palavra Uma frase a outra E a conversa vai fluindo Com certeza a pessoa vai te perguntar também And you? Are you interested in books? O cara diz No, I'm not Ah, what? Então se você não é interessado em livros Em que? What are you interested in? E aí a conversa vai embora Vai conseguir se comunicar E tirar bastante informação Aprender bastante sobre aquela pessoa Numa small talk Aqui tem aquele caso também Da preposição no final da pergunta Não sei se você percebeu Em português está aqui A tradução Em que? Você é interessado Mas esse em Está aqui no final What are you interested in? Que você é interessado em? E como eu disse antes Aqui já está na posição certa Quando usa na pergunta Na resposta já está aqui What are you interested in? I am interested in Taraná Em alguma coisa Você vai se acostumar E acredito que você vai concordar comigo Que faz sentido Faz sentido Tem toda a mecânica A língua tem a sua lógica Assim como a nossa tem A nossa lógica O inglês você vai aos pouquinhos Tendo essa Tendo esse tato assim Você vai vendo como a língua funciona Vamos lá Mais um exemplo Se você cozinha Do you cook? Sure Uma resposta bem enfática Claro Sure Então Você já emenda a próxima pergunta Ah, você cozinha então? Quando? When do you cook? I cook on weekends What do you like to cook? I like to cook rice and beans O bom e velho arroz com feijão É o rice Arroz E beans Feijões Aqui eu botei no plural Que em inglês a gente usa Geralmente feijão Bean No plural Beans Rice and beans Então tá Isso aí Vamos praticar mais um pouquinho Com outros exemplos de WH questions Nessa página aqui Então Vamos dizer que Você vê que a pessoa está meio triste Vai perguntar Are you sad? Yes I am really sad Aí você quer já mostrar uma empatia Não Uma simpatia Oh Why are you sad? Because my cat is sick Boa Observe aqui que o porquê da pergunta Why Por que você está triste? Why are you sad? É diferente do porquê da resposta Que é o because Por que meu gato está doente? Because my cat is sick Em português o porquê da pergunta É diferente do porquê da resposta São duas palavras diferentes Preste atenção nisso Tem alguém que te perguntar Por que você trabalha tanto? Why do you work so much? Você vai responder Ah, porque eu preciso Because I need Último exemplo aqui Dessa lição Várias variações aqui Com o WH questions Primeiro A pergunta normal Vamos dizer assim Sem o WH, né? Do you like to travel? Of course Que é outra pergunta Outra resposta, aliás Bem enfática, né? Claro Com certeza Of course Quem que não gosta, né? A pessoa te pergunta Uma pergunta meio óbvia Você diz Of course Claro que eu gosto E aí rola o complemento, né? Você começa a esmiuçar Vai para outros lados E leva a conversa para outros caminhos Então Por que você gosta de viajar? Repeat Why do you like to travel? Because it's interesting and relaxing Where do you travel? I travel to the beach How do you travel to the beach? How do you travel to the beach? I travel to the beach by car Ou de ônibus Bus I travel to the beach by bus Geralmente eu acho que a pessoa vai para a praia, né? Ou de carro, de ônibus Mas se for trem, né? Train Ou avião Plane Você pode botar outro veículo Que é o bicicleta Bicycle E é isso aí Então você vê como é que a conversa vai fluindo aqui Você começa com uma pergunta simples Aí te responde Aí você já começa Ah, por que? Quando? Onde? Como? Você pode fazer várias variações aí Para tornar a conversa interessante Com certeza A pessoa que está interessada no seu papo No seu small talk Vai devolver as perguntas Vai fazer outras perguntas para você também Então vamos praticar Beleza? A sua lição de casa aqui É responder essa última pergunta Que eu vou fazer para você agora Why do you like to study English? Você vai pensar Por que eu quero Essa é a primeira opção I want to Porque eu quero viajar Porque eu quero conseguir um emprego melhor Porque eu quero fazer alguma coisa Ou então porque eu gosto Because I like to Porque eu gosto de Aprender coisas novas Porque eu gosto de Me comunicar com pessoas Ou então somente aqui O because Aí você vai inventar Essa é a sua tarefa Depois eu vou gravar no chat Do WhatsApp Da English Bay E compartilha aí Por que você gosta de estudar inglês Why do you like to study English? E só antes de a gente acabar Queria reiterar A importância do Small Talk E se você For para o exterior Se você tem a chance De falar com um turista Aí no Brasil Pega essa chance Pega e puxa a conversa Você tem que pegar Qualquer oportunidade Que você tem Para praticar Essa é a sua chance De mostrar que você Consegue se comunicar E para você Realmente Aprender falando Através da prática Como você sabe A gente frisa isso Bate nessa teca Você precisa praticar Então não se acanhe Converse com o motorista do Uber Se você está fora do país Com o pessoal Que te atende no mercado Puxa um papo ali Pergunta como é que está Pergunta aí sobre O hobby da pessoa Se encontra alguém Num barzinho Ou numa boate Faça perguntas Não se acanhe E tente se comunicar Fazer esse Small Talk Para você aperfeiçoar Seu inglês Você precisa disso Então qualquer oportunidade Que você tiver De fazer o Small Talk Pegue ela Para você falar inglês E aprender Através dessa sua prática Beleza? A gente se vê na próxima então See you soon Bye bye